É um cara que às vezes ele não era pai, mas daqui dois, três anos ele é. A visão dele muda totalmente. Se você tem uma filha pequena, você sabe. Não é? O meu mundo é outro. Há três anos eu mudei. Olha só essa história pra você ver, cara. Eu tinha um amigo nosso, um amigo da família do meu pai e tal. E ele pedalava. Eu não pedalava nessa época. Eu não tinha filho, eu era recém-casado. E aí ele falou assim, um dia a gente tava tomando um negócio e tal. E eu falei assim, meu, vocês que pedalam, cara, vocês têm que pedalar no canto. Tem a ciclovia e o cara pedala na avenida. E o cara fica andando no meio. Porra, não sei o que e tal. E ele falou, Ricardo. E ele falou assim, cara, quando você tiver... Ele falou, tem um motivo pra gente não andar no canto, no cantinho. Sabe por quê? Ele falou, quando os carros vão passando, o vento vai jogando. Tudo que é ruim ali, prego, parafuso, aquele espetinho de ferro do pneu do caminhão. Vai jogando tudo pro canto. Se a gente anda ali, fura o pneu fácil. A gente cai, escorrega. Por isso a gente anda um pouco mais pra cá. Ele falou, mas Ricardo, você tem que pensar o seguinte, Ricardo. Quando você estiver passando e você vê um cara assim, pensa assim, ó. E se fosse o meu filho? Se fosse o meu pai que estivesse aí pedalando? Eu ia passar raspando nele e falar assim, não, vai pro canto. Cara, eu tinha, sei lá, uns 23 anos, 24. E eu falei assim, não, folgado, sei. Daí, eu não fazia nada de exercício, como eu te falei e tal. Depois de uns 8 anos disso daí, eu já tinha o meu filho. Eu comecei a pedalar e um dia eu tava pedalando e o cara chegou e gritou e passou raspando em mim o carro. Eu falei, puta, que cara trouxa, cara. Aí eu parei e pensei, mas eu pensava, eu fazia isso, cara. Eu fiz isso já. Xinguei, achei ruim que o cara tava andando aqui, que não sei o que. Falei, olha, e aí na hora ficou aquele conflito em mim, eu falei, cara, se esse cara pensasse que fosse o filho dele, porque se eu, hoje, eu não faço um negócio desse, eu pensei comigo. Falei, porque e se o meu filho, quando ele tiver 18, 20 anos, tiver casado, tiver andando e alguém fizer isso? Cara, eu ia ficar muito chateado. Eu não ia fazer isso se fosse o meu filho. Sim. Então, muda totalmente a sua visão de mundo quando você tem um filho, quando você começa a pensar, cara. Não, por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou falar assim? Não, não posso fazer isso daqui. Eu vou magoar a pessoa, eu vou fazer isso. Muda demais. Totalmente. E uma coisa que você falou que é muito importante, nessa situação, antigamente, nessas situações, eu colocaria uma intenção muito negativa, e a gente pode falar sobre isso? Vamos. Uma intenção muito negativa nessa questão. Pode ser de duas formas. A primeira, de agora atuar de forma, vamos dizer assim, vingativa, né? A pessoa faz essa tixinga, sei lá, buzina, faz um estardalhaço, e você pode ficar com raiva dessa pessoa, e dizer assim, trouxa, você é um trouxa, não sei o quê. Mas no fim das contas, você fala, cara, eu já fui esse trouxa. E aí você também perdoa ele, de alguma forma. Você fala assim, cara, eu entendo, eu entendo a sua raiva, mas você, né? Se você pudesse conversar com ele, você teria essa conversa. Eu já refleti isso também, pedalando, e falei, cara, eu já, tudo bem, um dia ele vai aprender.